Os animais possuem chifres por diversas razões, como proteção ou até mesmo para lutar com menos na mesma família. O que diferenciam essas criaturas são o tamanho e o peso dos chifres. Neste vídeo vocês verão top 7 animais com os maiores chifres do mundo. 7. Gado Ancoli Watusi Apenas 1.500 membros dessas criaturas foram contabilizados desde 2016. Os machos pesam entre 449 e 729 quilos e as fêmeas possuem um peso bem menor. Esses animais se destacam pelos seus grandes chifres, que podem medir 1 metro de uma ponta a outra e 95 centímetros individualmente. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. É algo simples que é de extrema importância para o crescimento do canal. 6. Ibex Albino Esses animais são uma espécie de cabra selvagem da montanha, que estão espalhados por todos os Alpes europeus. No século XIX, eles quase foram extintos, mas felizmente isso não aconteceu. Normalmente os machos medem entre 88 a 101 centímetros de altura de ombro e pesam entre 67 e 117 quilos. Tanto os machos como as fêmeas possuem chifres, porém os chifres dos machos são maiores, podendo atingir 99 centímetros da base até a ponta. 5. Adax Devido a caça descontrolada, infelizmente poucos desses animais permanecem na natureza, resultando na presença dessa criatura na lista da UCN como criticamente ameaçados. A maioria atualmente vivem em reservas ursológicas. Normalmente os machos medem entre 104 a 114 centímetros de altura e pesam cerca de 99 a 125 quilos. As fêmeas possuem um chifre que pode atingir 78 centímetros de comprimento, enquanto os machos atingem 109 centímetros de comprimento. 4. Oriximitarra Esses animais infelizmente foram extintos na natureza a partir do ano 2000, contudo existe um pequeno grupo que ainda vive em reservas ambientais e em alguns zoológicos pelo mundo. Tanto os machos como as fêmeas possuem chifres, que podem medir até 119 centímetros de comprimento. O nome Cimitarras é oriundo de seu chifre curvado. 3. Alce Esses animais estão presentes nas florestas da América do Norte, Ásia Central e Oriental. Essas criaturas são os segundos maiores membros da família dos cervos. Os alces machos podem ter 27 centímetros de altura e pesar até 589 quilos. Os machos são os únicos que possuem chifres e crescem 2 centímetros por dia até o desenvolvimento total. No final desse período os chifres estarão medindo cerca de 121 centímetros de uma ponta a outra e pesando aproximadamente 18 quilos. Durante o período de acasalamento, os alces machos lutam entre si para ver quem irá acasalar com a fêmea. 2. Caribu Esses animais variam no norte da Europa, Sibéria e toda a América do Norte. Segundo a UCN, esses animais estão listados como ameaçados de extinção. E mesmo assim os caribus vivem em rebanhos. Essas espécies possuem uma característica especial, que é a aparição de um tipo de veludo que envolve o chifre, que cai quando para de crescer. O comprimento do seu chifre pode atingir 99 centímetros de uma extremidade a outra e medir 134 centímetros de comprimento. 1. Kudu Esses animais são os maiores membros da família dos antílopes com chifres. Eles variam em toda a África Austral e Oriental. Eles vêm perdendo habitat por causa da caça furtiva. Os machos atingem 160 centímetros de altura e pesam entre 190 e 314 quilos. Além disso, os machos possuem um chifre que pode medir de 119 a 187 centímetros de comprimento. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui.